Valentina tem 6 anos e o mundo nas mãos. O que você mais gosta de fazer no celular? Eu gosto de jogar, fazer muitas coisas no celular. Assistir muito desenho? Sim. Quanto tempo que você passa no celular? 3 horas. Ela sabe mexer no celular melhor que muita gente grande. E muitas vezes é ela que ensina o Kenneth a usar o aparelho. Muita coisa ela nos ensina mesmo. O aparelho foi presente do último aniversário, mas antes dos 4 anos de idade, ela já mexia nos celulares dos pais. Núbia tenta colocar algumas regras. A gente está sempre olhando o que ela está vendo. Tem um programinha também que a gente baixou, até eu baixei para a idade dela. Então quando ela tenta acessar alguma coisa que não é próprio, esse mesmo programinha já impede de acessar. Mas de vez em quando é difícil manter a disciplina. Já aconteceu de querer tirar o celular, ela ficar um pouco irritada? E como vocês lidam com isso? Ela fica, porque às vezes está no meio de alguma coisa que ela está fazendo e eu falo para ela que não é para fazer, que a gente tem que fazer outra coisa e tal. Mas a gente para aquilo ali, ela vai entendendo, ela tem que entender, né? E aí depois ela continua. O recomendado é que a criança só tenha essa ligação com o mundo virtual a partir dos 2 anos e mesmo assim por no máximo 1 hora por dia. E tudo sob a supervisão dos pais. Até os 2 anos de idade é para se evitar a exposição à tela. Quando eu falo tela, eu estou falando de smartphone, tablet, estou falando de TV, enfim, é YouTube, então a gente evita. Eventualmente, às vezes a gente tem um familiar que mora longe, você vai fazer uma teleconferência para conversar com a vovó que está em outra cidade ou em outro país, tudo bem. Acima de 2 anos, de 2 até 5 anos de idade, o ideal é que fique pelo menos ou no máximo 1 hora por dia. O pediatra conta que o número de pacientes cada vez mais novos que chegam ao consultório com problemas de desenvolvimento aumentou assustadoramente nos últimos 2 anos. E em muitos casos, o problema está relacionado ao tempo excessivo na frente da tela do computador, celular e até da TV. O excesso de tempo de tela tem interferido no desenvolvimento das crianças. Cientificamente, isso já está muito bem definido, tanto pela Academia Americana de Pediatria, quanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Há prejuízos, por exemplo, relacionados ao desenvolvimento motor, ao desenvolvimento de linguagem, sobretudo porque essa criança é pouco estimulada. Ela passa a maior parte do tempo em frente à tela e sem o estímulo necessário. Problemas de ansiedade e até depressão podem surgir por causa dessa relação com a tela. E cabe aos pais tomar o controle da situação. Os pais são exemplos, né? Então, quando a criança está em casa e esse pai está o tempo todo online, seja num tablet, num smartphone, qual que é o exemplo que ela tem? Então, nós pais, a gente precisa modificar um pouco a maneira de lidar com os nossos filhos. Valentina sabe a hora de deixar o celular de lado, mas não se imagina sem ele. Não. Não vive sem celular? Não. Meu Deus, imagina, um mundo sem celular terrível, né? Parece que ele é uma parte da minha vida. É um Eu 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 Obrigado.